É isso aí, moçada, colorindo, hein? Esse sábado legal, com Edson Moura, é bem Brasil, vamos lá! Uh! É Brasil feliz! Agora eu vou cantar outra música do meu disco, tá legal? Internet Love, com a participação do meu robô, Roboleu! E as palminhas, galera! E as palmas! Uh! Yeah! Todo mundo vai bom pra cima! Uh! Quando eu quero falar com você, tá na secretária eletrônica, pra te mandar um recado de amor. Só apertando o botão do meu pai, você parece o fundo da dor, solidão eletrônica. Eu quero ouvir batidas no seu coração, se ligue na vida e desligue a internet. Vamos, vai! Amor stop, amor visual, eu quero você no meu sonho em que é real. Amor stop, amor visual, eu sei que na vida te amar é legal. Amor stop, amor visual, eu quero você no meu sonho em que é real. Amor stop, amor visual, eu sei que na vida te amar é legal. Vem, que eu vou te programar, entro na telinha pra você ficar. Viver histórias cheias de emoção, sempre ligado no meu coração. Vem, que eu vou te programar, entro na telinha pra você ficar. E as palminhas, galera! Chope, chope, chope! Arrebenta, ela arrebenta! Rebringa no meu coração, Brasil! Vai, galera! Quando eu quero falar com você Da minha secretária eletrônica Pra te mandar um recado de amor Tô pesando o botão do meu par Você parece o fundo da dor Solidão eletrônica Quero rebatidas no teu coração Se ligue na vida e desliga a internet Amor só, amor virtual Quero você no meu sonho, é que é real Amor só, amor virtual Eu sei que na vida te amar é legal Amor só, amor virtual Quero você no meu sonho, é que é real Amor só, amor virtual Eu sei que na vida te amar é legal Vem que eu vou te programar, entro na telinha pra você ficar Vivendo histórias cheias de emoção, sempre ligado no meu coração Vem que eu vou te programar, entro na telinha pra você ficar Vivendo histórias cheias de emoção, sempre ligado no meu coração Amor stop, amor visual, eu quero você, o meu sonho é que é real Amor stop, amor visual, eu sei que na vida te amar é legal Amor stop, amor visual, eu quero você, o meu sonho é que é real Amor stop, amor visual Valeu! Olha aí, vamos!